Vira e mexe vocês me questionam muito sobre cremes pra área dos olhos e eu sempre falo pra vocês aqui sobre algum creme que eu estou utilizando e também lá no Instagram, mas no vídeo de hoje eu reuni os produtos que eu mais tenho utilizado pra área dos olhos, os que eu mais tenho gostado de utilizar e é claro que se inclui aí nos melhores cremes pra área dos olhos então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e bora então que eu já começo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal aonde eu compartilho contigo os produtos que eu considero os melhores de cada categoria lembra de ir deixando teu like registrado aqui pra mim já te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora também ficar comigo lá no Instagram e TikTok é uma coisa importantíssima, né? já lembra de compartilhar esse vídeo com 5 amigos, 5 amigas envia aí pro WhatsApp pra que conheça aqui o nosso canal e venha fazer parte aqui da nossa família vamos lá então gente, assim, eu vou começar pelo produto que pra mim tem sido disparadamente o melhor de todos os produtos e vocês já vão entender porquê, porque ele é um produto coreano ele é um produto que realmente tá fazendo muita diferença nessa região aqui dos meus olhos e eu digo pra vocês assim, gente, eu selecionei realmente os produtos que eu mais gosto, tá? os que eu mais uso tem outros produtos? tem assim, produtos, produtos mesmo, sabe? vocês vão entender agora cremes destinados para a área dos olhos eu selecionei 5 produtos eu selecionei outras coisas aqui que também são produtos incríveis pra te trazer então como sugestão o que eu vou te dizer? nesse vídeo tu vai encontrar do produto mais caro até o produto mais acessível aí que tu encontras em farmácia tá certo? mas como eu te disse, preciso te mostrar esse produto aqui que é o creme pra área dos olhos da linha Aqua gente, esse produto aqui, ele é um produto coreano vocês sabem estou dizendo isso repetidamente aqui pra vocês e eu falo isso desde mais ou menos 2018 ou 2019 que os produtos asiáticos, gente, eles realmente têm aí um diferencial eles são produtos que vêm agregar que vêm modificar, inclusive a nível de sensorial na pele então eu digo assim se tu nunca testaste, essa é a oportunidade esse é o momento de tu testares um produto assim vou te mostrar aqui no dorso da minha mão e hoje vocês vão ver eu aplicar muitos produtos e digo assim, gente, sabe aquela textura perfeita pra mim? esse creme da Aqua tem a textura perfeita quem me acompanha há muito tempo aqui no canal sabe que eu sou apaixonada por testar cremes pra área dos olhos e sempre digo pra vocês que eu não dispenso meu creme Nivea com óleo de rosa mosqueta, né? vocês sabem disso e eu digo pra vocês assim gente, eu achei um produto que se adapta maravilhosamente bem pra rotina diurna e noturna e eu não preciso ficar utilizando outros produtos, entende? pra área dos meus olhos o que eu faço à noite? eu pego meu creme da Aqua e misturo umas gotinhas do óleo de rosa mosqueta na rotina noturna, na diurna, só ele ele fica fantástico gente, assim, ó fantástico na minha pele e eu digo pra vocês que todas as pessoas que estão testando realmente estão vendo diferença na pele ele tem essa textura aqui, gente que é esse meio termo, sabe? eu vou colocar mais um pouquinho aqui pra que tu possas ver melhor, ó dá pra vocês verem aqui bem no zoom, ó que ele tem essa textura que não é nem densa demais, né? como um creme Nivea, assim bem pesado, digamos assim e nem leve demais e é exatamente isso que faz toda a diferença na área dos olhos na minha opinião, o produto ele tem que dar aquela super hidratada nessa região porque essa região do nosso rosto, gente ela realmente requer um cuidado redobrado por mais que tu tenhas aí uma pele extremamente oleosa essa região aqui, essa área dos nossos olhos ela sempre tem uma pele mais fina uma pele um pouquinho mais ressecada e principalmente é onde a gente marca, assim, gente ó, sorri, né? e tá ali o pezinho de galinha tá aqui, ó, gente tá aqui, ó, vocês dizem que eu não tenho, né? tá aqui tem pezinho de galinha e hoje eu vim com a cara de tamanco, tá? vocês estão vendo aí minhas manchas estão vendo aí meu rosto cara lavada mesmo eu costumo dizer, gente, que cara lavada é cara de tamanco, né? a minha no caso e aí eu quero dizer pra vocês assim ó, gente, esse daqui é o meu creme favorito, tá? do momento e por isso eu vim compartilhar com vocês aqui sobre todos os outros cremes porque realmente, assim, valia muito a pena falar gente, fragrância dele é sensacional ele contém 30ml de produto aqui dentro e eu digo pra vocês assim gente, creme pra área dos olhos normalmente, tá? eles vêm com 15ml e eu estou vendo aqui das marcas nacionais, tá? 15g, 15ml é sempre o que vem de produto nos cremes pra área dos olhos esse daqui vem o dobro de produto e eu digo pra vocês que isso é normal dos asiáticos, tá? porque eu vou mostrar mais dois asiáticos pra vocês que também vêm com 30g então é deles fazer isso e eu digo assim gente, eu testo muita coisa mas esse aqui merece realmente um destaque entre os cremes pra área dos olhos e já quero dizer pra vocês assim ó, ele contém vários olhos ele contém ácido hialurônico na composição dele nossa, ele é completíssimo se quiserem um vídeo completo sobre algum desses produtos ou melhor, né? inclusive sobre o Aqua coloquem aqui pra mim nos comentários que vocês querem um vídeo específico isso é muito importante inclusive pra nortear aqui pra mim os vídeos que eu vou criar aqui os conteúdos que eu vou criar pra vocês aqui no canal esse produto ele custa 411 reais lá no site da Aqua mas como eu digo pra vocês, né? eu vivo aí em função de conseguir cupons de desconto de conseguir desconto pra vocês eu não consegui um cupom dessa vez, tá? o que eu consegui? eu consegui uma promoção de hoje, terça-feira, dia 26 de abril até quinta-feira a meia-noite dia 28 de abril, tá? então vai até a virada da meia-noite de 28 pra 29 sexta-feira deu pra vocês entenderem, né? dia 28 a meia-noite pra sexta-feira 29 encerra essa promoção que é a seguinte tu compras um produto por 309 reais e leva dois produtos da Aqua por 309 reais dois cremes pra área dos olhos vocês viram que anteriormente tinha a promoção do creme, né? facial que eu consegui essa promoção também dessa vez eu consegui pra área dos olhos gente, assim aproveita chama amiga chama mãe chama tia e é verdade comprem esse produto vocês vão se apaixonar enfim, gente esse vídeo não é uma publicidade mas eu precisava compartilhar com vocês isso porque assim é oportunidade única sabe? eu não sei quando é que a Aqua vai fazer isso novamente realmente é um produto com um custo bastante alto e eu consegui essa promoção pra nós então já sabe através do link que fica aqui no box de descrição pra tu conseguir adquirir esse produto lembrando vamos lá de novo compra um produto por R$309 e leva dois produtos tá bom? por R$309 gente corram aqui no link então assim esse produto incrível textura maravilhosa tem produtos que eu tinha que trazer pra vocês também porque como eu digo né eu tenho que dizer uma coisa tendo testado outros produtos da mesma linha da mesma categoria do mesmo ah da mesma forma deu pra entender né e aí gente eu tenho essa minha dupla aqui que eu também amo de paixão que são os Grace One qual é a diferença de um pro outro? composição com toda certeza né vocês sabem que o Grace One já contém óleo de rosa mosqueta na fórmula deles e todos esses produtos que eu tô mostrando pra vocês dá sim gente pra misturar tá o óleo de rosa mosqueta na rotina noturna o óleo de rosa mosqueta e o sangue de dragão na rotina noturna depois eu vou falar um pouquinho sobre isso pra vocês aí gente eu tenho esses dois aqui qual é a diferença dos dois? a diferença é eu tenho que ter os dois tá em que sentido? o Aqua faz toda a diferença pra olheiras linhas rugas ele faz tudo junto e misturado e ele tem uma textura que dá pra usar durante o dia aí vem a questão do Grace One que também gente vão tratar a parte de olheiras vão tratar vai tratar tudo tá vocês vão ver ali realmente todos eles todos esses produtos que eu trouxe pra vocês hoje aqui são os melhores na minha opinião na sua categoria ali de creme pra área dos olhos tá e aí assim ó eu tô mostrando pra vocês a diferença vamos ali pro zoom entre o Grace One ó aqui embaixo o Grace One vermelho tá que é este aqui ó que é o Concentrate Gel Cream que é um gel creme concentrado ó que ele é esta textura aqui e aqui em cima gente estou mostrando pra vocês este aqui que é o Whitening Essence qual é a diferença Joyce ambos são clareadores sim gente na minha opinião ambos são clareadores tá principalmente pela composição mas percebam as texturas olha aqui o Whitening que é o branco ele é muito mais pesado e muito mais pegajoso do que o Grace One vermelho deu pra vocês entenderem então como é que eu faria aqui pra utilizar esses produtos utilizaria o mais pesado durante a noite e o mais leve durante o dia deu pra vocês entenderem aí a diferença qual é a diferença do Aqua pra esses aqui porque esses dois aqui gente são da COZE e eu digo pra vocês eu amo os produtos da COZE vocês sabem disso e eles são japoneses então quer dizer são asiáticos né o Aqua é coreano e esses aqui japoneses pra mim gente realmente assim os asiáticos entendem o que fazem fazem os melhores do mundo e esses aqui também a gente vem com 30 gramas de produto estes aqui quem quiser adquirir essa linha da Grace One quem vende aqui no Brasil é a Vitali Beauty eu deixo pra vocês aqui no box de descrição os links da Vitali Beauty enfim tá e tem cupom de desconto lá no site deles é só vocês entrarem em contato com eles através do Instagram que eu não me lembro agora no momento se é JOYCE10 o nosso cupom ou se é só JOYCE tá mas testem lá no site que vocês conseguem todos esses produtos que eu mostrei até agora vão tratar linhas vão tratar rugas vão tratar olheiras e vão gente principalmente hidratar essa região aqui porque é isso que a gente precisa pra não ter olheiras não é que ninguém vai deixar de ter linha de expressão vai deixar de ter expressão JOYCE10 não gente quem tira expressão é Botox isso vocês já tem que saber assim com toda certeza que o que tira a expressão ó gente lateral tão vendo que eu tenho expressão lateral aqui ó ó falta Botox aqui então pra vocês saberem tá gente o que tira expressão é Botox e o que vai tratar a pele são os cremes porque eu vejo que vocês muitas vezes ficam polemizando aqui nos comentários não tem problema nenhum mas só pra que vocês saibam então o que vai hidratar e tratar a nossa pele não é Botox gente e sim os cremes que a gente vai utilizar tá certo esses cremes ali então vão tratar manchas vão tratar linhas vão tratar rugas e aí uma das coisas que vocês mais me pedem olheiras aqueles cremes ali vão tratar olheiras tá mas daí vocês sempre me pedem um que vocês encontrem em farmácia que também é caríssimo gente na minha opinião que é este aqui o mineral 89 eyes ele é específico pra área dos olhos que é esta versão aqui olha que graça que ele é ele é um amor ele vem nessa versão pequenininha assim numa embalagem de vidro numa válvulazinha pump e ele é gente aquele produto desenvolvido pra realmente né tratar ali as olheiras deixa eu dizer aqui pra vocês um pouquinho mais ele tem a função de suavizar olheiras e bolsas linhas finas e hidratação essa é a função dele tá fortalecer essa área dos olhos mas eu digo pra vocês gente esse da água aqui ó tá fazendo tudo isso e tá saindo mais barato comprando os dois produtos porque se tu fores comprar aí com outra pessoa junto tá vai sair muito mais barato gente vai sair uns cento e cinquenta e poucos reais sendo que este aqui por exemplo o mineral 89 sai duzentos e oitenta e nove reais se eu não me engano duzentos reais eu sei que ele sai duzentos reais tá mais de duzentos reais mas enfim e aí este produto aqui ó eu também gosto muito dele por isso eu resolvi trazer ele é bem aquele produto que quem tem pele oleosa vai amar utilizar sabe aquele produto que fica bem sequinho na minha opinião ele é um produto que requer aí o uso de óleo de rosa mosqueta misturado com ele então ele é um produto que eu só utilizaria à noite Joyce mas ele não é esse aqui Joyce tu não gosta de utilizar ele durante o dia? gosto mas gente acho que ele fica seco demais entende eu preciso dessa área aqui mais hidratada principalmente pra mulheres que vão utilizar aí maquiagem ou pra homens também que de repente vão utilizar um pó com cor vocês vão perceber gente precisa de maior hidratação então este produto aqui o mineral 89 da Vichy eu realmente indico pra uso noturno ele é fantástico pra quem quer clarear olheiras eu já tenho uma experiência bem legal com ele pra clarear olheiras mas comento pra vocês os outros também vão fazer isso enfim trouxe aqui gente os melhores vocês estão entendendo para finalizar eu estes produtos os produtos em si vou mostrar pra vocês então um produto que eu gosto demais que é este aqui o Revitalift e alurônico ele é um dos mais baratinhos daqui eu acho que ele é o mais baratinho daqui fiz questão de trazê-lo porque ele realmente é um produto muito bom muito maravilhoso pra quem tem gente bolsinhas aqui abaixo dos olhos ele realmente funciona pra bolsinhas abaixo dos olhos e eu já vou mostrar pra vocês a textura dele vocês viram né vocês perguntam sempre por que eu saio com a mão opa por que eu saio com a mão hidratada esse produto aqui tá faltando já né de tanto que eu usei porque eu coloco taco produto aqui no dorso das mãos e aí gente este aqui ó ele é aquela textura que eu falo pra vocês assim meio termo sabe ele não é nem tão denso nem tão leve ele fica um pouco pegajoso fica assim ó deixa eu colocar aqui pra vocês aí perceberem essa coisa do sensorial né eu acho importante a gente ter essa coisa do sensorial assim porque faz com que a gente consiga descobrir qual é o melhor creme pro nosso tipo de pele ele é muito maravilhoso se vocês quiserem testar ele vocês encontram ele em farmácias assim como o mineral 89 da Vichy tá esses aqui então vocês encontram nas farmácias e aí vocês pensaram que eu ia embora desse vídeo sem falar pra vocês em creme Nivea claro que não eu trouxe aqui gente assim ó mais de um produto e a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre eles tá porque assim Joyce se eu não tenho dinheiro pra investir se eu não tenho condição de investir em nenhum desses cremes eu vou ficar sem creme pra eles olha claro que não né a Joyce ia te trazer uma opção aí baratinha de farmácia e aí gente assim ó eu tô testando da Max Love eu tô testando outros produtos pra contar pra vocês mas eu quis trazer aquilo que eu tenho certeza absoluta que tu vai investir o teu dinheiro e que realmente tu vai ter resultado tá então assim esses aqui todos vocês vão investir muito bem o dinheiro de vocês tá certo e agora é claro que eu ia falar pra vocês sobre esses produtos aqui vamos lá então lembra o que eu falei pra vocês no Grace One que tem um que é o vermelho o outro que é o branquinho que eu usaria uma densidade durante o dia e outra durante a noite a opção que eu vou dar pra vocês com relação aos produtos da Bepantol por exemplo o Bepantol Dermatoxic Oil Free ele é um produto maravilhoso que tu podes utilizar aí na área dos teus olhos durante o dia tá que ele vai ser bem sequinho se tu quiseres um produto só e utilizar ele com óleo de rosa mosqueta à noite vai ficar maravilhoso vocês já conhecem né gente textura de Bepantol então eu não vou ficar aqui muito tempo falando sobre isso mas se tu quiseres aí duas opções tá de Bepantol um sequinho pra durante o dia que é o Bepantol Dermatoxic Oil Free esse aqui que eu mostrei antes pra vocês e durante a noite eu na minha opinião gente eu preciso de maior hidratação eu preciso que essa área aqui ó fique bem hidratada e aí eu sugiro pra ti que tu utilizes aí o Bepantol Derma tradicional ou também o Bepantol Derma Baby gente o Bepantol Derma Baby é a mesma composição e custa bem mais baratinho tem outros produtos também que são da mesma fórmula com a mesma fórmula assim que é o Bepantris tem esse outro aqui da Nides ó que é da marca da Droga Raya Drogazil que é o Vegano da Expantanol Derma também são incríveis lembrando então em todos gente todos que vocês forem utilizar durante a noite utilizem misturando o óleo de rosa mosqueta que vocês vão potencializar esse produto tá certo? e aí lembrando então durante o dia não usem o óleo de rosa mosqueta se me perguntarem mais uma vez Bepantol Derma Toxic Oil Free pra durante o dia é sensacional vai ficar super hidratada a tua pele não vai escorrer maquiagem não vai escorrer nos teus olhos ele é realmente incrível e aí gente eu trouxe então as misturas né pra vocês que eu utilizaria então o óleo de rosa mosqueta e o sangue de dragão pra quem tem o sangue de dragão misturem duas gotinhas do sangue de dragão ou uma gotinha do sangue de dragão uma gotinha do óleo de rosa mosqueta no creme faz aquela misturinha na palma da mão e aplica aqui dando batidinhas na área dos olhos deu pra vocês entenderem? aí gente só pra eu ir embora né desse vídeo antes de eu ir embora eu quero mostrar pra vocês dois produtos que também vão servir maravilhosamente bem vai que tu tem aí na tua casa pra tu utilizar isso como creme pra área dos olhos tá? pouca quantidade obviamente se tu só tens eles e utilizem misturando também óleo de rosa mosqueta ou óleo de rosa mosqueta sangue de dragão à noite são esses os dois produtos creme Nivea da latinha azul e creme de beleza rugol gente isso aqui também assim ó creme de beleza rugol vai ter um vídeo inclusive que eu vou falar sobre ele que eu acho que tá merecendo eu falar um pouquinho mais sobre esse produto aqui que ele tem mais de 100 anos no mercado assim como creme Nivea e vale demais a pena a gente falar sobre eles e aí me contem aqui nos comentários gente contem tudo pra mim me contem qual é o creme pra área dos olhos favoritos de vocês contem tudo me digam aqui se ficaram com dúvidas se vocês querem uma versão 2 desse vídeo porque eu tenho outros produtos que eu estou testando posso trazer um outro vídeo aqui pra vocês mas garanto gente todos esses produtos aqui que eu mostrei no vídeo de hoje eles vão tratar eles vão hidratar a área dos olhos eles vão tratar linhas rugas e eles vão também tratar olheiras manchinhas né aqui que vocês tenham nessa região ai gente bolsinhas vocês vão simplesmente amar estes produtos se você gostou desse vídeo lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim já se inscreve no canal ativa o sininho de notificações e se esse vídeo foi útil pra ti lembra de compartilhar ele já envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai amar saber sobre os melhores cremes pra área dos olhos se tu ainda não deixou teu comentário lembra de deixar aqui pra mim aquele teu amor o teu coraçãozinho por aqui que eu ai gente eu amo receber esse amor de vocês e por hoje é isso um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo até o nosso próximo vídeo tchau tchau